Jesus Cristo é a favor de golpe de Estado em Angola, para tirar o MPLA da liderança. É isso aí, minha família. Eu sei que nesse momento a gente fala, epa, estresse, Jesus Cristo? A favor do Jaló? Não é o Jesus Cristo mesmo que nós conhecemos, enfim, não. É um Jesus Cristo que é angolano e que muitos pensam que não bate bem, lhe faltam alguns parafusos na cabeça. É louco. Só que de louco, este senhor não tem nada, minha família. O senhor nos levou a uma reflexão simples que eu quero ouvir a tua opinião depois de assistir o vídeo do Jesus Cristo. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui para vocês, o vosso bom Henrique Estresse para mais um canal pessoal. Quero estar inscrito, se inscreve no canal, deixe o like porque é muito importantíssimo. Não é que você vai perder nenhum vídeo. Minha família, durante os últimos tempos, muitos angolanos querem, epa, comprar uma motorizada e colocar na via para conseguirem, epa, um dinheiro extra. Só que, epa, as pessoas têm muita desconfiança e medo de perder o investimento. Mas este medo acabou, minha família. Hoje eu trago para vocês a melhor solução para isso. Contacta agora mesmo a empresa Manuel Rosa Business Corporation, que vai garantir que o teu investimento possa voltar no seu bolso. É mais ou menos assim, minha família, você compra a tua moto, entregas na responsabilidade da empresa Manuel Rosa e eles vão cuidar absolutamente de tudo e mensalmente vão te dar o teu dinheiro conforme o acordo. O pacote máximo é o plástico, mensalmente vais receber 60 mil quanzas. Não vai valiar, não tem aquele, ah não, mas eu quero... Não tem como na empresa Manuel Rosa. Eles têm muitos pacotes. Então, minha família, não perdeu tempo, vai visitar a página oficial da Manuel Rosa Business Corporation. Aí você vai conhecer todos os pacotes. Minha família, para quem está ligado na internet, possivelmente já ouviu ou já viu o vídeo deste senhor que vocês estão vendo na tela, que chama-se Jesus Cristo. O homem aparece sempre com as suas opiniões, na maioria das vezes opiniões certas, só que ele vive na rua. E por isso é confundido como maluco, só que de maluco este senhor não tem completamente nada. João Lourenço, vou falar diretamente para ti. Ainda deixa beber. Você também bebe, bebe de bebe, essa cara está inchada. E aí, está deformado, João Lourenço? É o João Lourenço que é mais bonito, sou eu. Olhos azuis, nariz de branco, sabe ser, sabe estar. Ninguém papou minha mulher, ninguém me corneou. Deixa beber. Olá, que bom. João Lourenço. Eu te passo mensagem direta. O meu pai é Deus, teu pai é Satanás. Eu não tenho nada a ver contigo. Eu tenho a ver com Deus. My life is my life. Você tem tua vida, eu tenho a minha vida. Você é corrupto, gatuno e anticristo. Eu não. Eu durmo na rua. Não durmo em casa de ninguém. Nunca fui te pedir dinheiro. E nunca vou te pedir dinheiro. Eu, para beber, as pessoas dão. Eu durmo na rua, eu sou o Rafeiro Soft. Rafeiro, eu que estou a falar. Minha casa está no seu. Você, a tua futura casa, está no inferno. Onde está o José Eduardo dos Santos? Você fez pacto com Satanás. Recentemente, ele falou sobre os golpes de Estado e levantou um ponto muito importante. Todos os generais, papais grandes, militares angolanos, estão todos bem cômodos no país. Por quê? Recebem bem, comem bem e não têm a intenção de tirar o gelo no poder. Porque estão todos satisfeitos com aquilo que estão a receber na mão do líder João Lourenço. Ora, viva. Muito bom dia. Estamos aqui com o Senhor Jesus Cristo, aquele que estamos a beber da água dele sapiência. Senhor Jesus, o que é que tem a nos dizer com relação aos golpes de Estado que têm a acontecer nos últimos dias em África? Por favor, nos informe com discernimento. Tenha a palavra. Querido engenheiro, na vida tudo é consequência. Cada ato traz consigo as suas próprias consequências. Sim, sim. Ninguém nasce golpista. Ninguém nasce rebelde. Ninguém nasce terrorista. A sociedade é que transforma a consciência do homem. Exatamente. Eu, se não der golpe, estou a viver bem, vou dar golpe para quê? Não há necessidade. Quando o general aqui que vive bem, que está a dar golpe? Ninguém. Porque ele vive bem. Ele vive bem, exatamente. Ele é beneficiário do sistema. Então, as consequências que fazem, o golpe é consequência de alguma coisa. E a comunidade internacional é malandra mesmo. Só condena o golpe, não condena as causas. As causas, exatamente. O Zepangola, o Zepangola está construindo a cidade no Congo. Em Lamba, no Congo. No Congo. O Zepangola é dono do banco, comprou um banco, é de 50 milhões de dólares. É dono de uma empresa do quê? O Matapalho. O Zepangola é dono de uma empresa que está no Nubito, o Grupo Carrinho. Carrinho, exatamente. E com as empresas da Isabel dos Santos. E vendeu o Fini Banco por 9 milhões de dólares. No momento, a comunidade internacional fica fechada. É dono da empresa Tio Lucas. Depois de darem golpe aqui, vai aparecer com lágrimas de crocodilo. Porque o João Lourenço, nesse momento, é um presidente dócil. Ele está ao serviço do Ocidente. Em que mundo diz o Pucalco? O Pucalco. O Pucalco. O Pucalco. O Pucalco. O Pucalco. Mesmo que o Angola, o Angola, foi a Rússia. Agora, o João Lourenço deu custas à Rússia. Na América, ele foi na reunião dos... América África. Ele foi pessoalmente, levou também a mulher dele. Mas na Rússia, já não foi. Cuidado. Aquele que dá tiro ao passado, o futuro vai lhe disparar um opus de canhão. Vou repetir. Aquele que dá tiro ao seu passado, o futuro vai lhe disparar um obus de canhão. É assim que o Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, veio, ei, dono, é o nosso dinheiro do armamento. As dívidas passam. E o João Luanço cometeu outro erro, aprovou o casamento homem com homem. Quem mandou aprovar os americanos? Já está aprovado em Angola. Você está distraído, afinal. Então, por que o João Luanço também não casou com os Eduardo, que papou a mulher dela? Exatamente. E Sodoma e Gomorra foram queimados. Por quê? Porque os homens tinham relação sexual com o homem. Sim, exatamente. Ok, mas vamos no golpe de Estado. Condenam, chamam o rebelde, o rio que transborda, mas não chamam a opressão, o leito que o comprime. Quer dizer, se dá golpe, são rebeldes. Mas o João Luanço que está oprimido, ninguém aparece a dizer que o João Luanço é opressor. O João Luanço vai no palácio, já não se pode entrar, formou barricadas. Reforçaram o poder à polícia. Mas o quê? Os bofias agora, tudo que é canto, tem bofia. Mas eu não tenho medo de bofia. O general perguntou-me. Sabes com quem estás a falar? Eu disse que a gordura do cabrito, só se vê depois da morte do cabrito. Eu não falo com o campo, falo com o dono do... A dona do carro. Eu não falo com a mupa, falo com o poder. Eu vou falar com esse general. Estou baixado de nível. Se eles apenas têm patente, mas falta um novo almoço. Então, na vida o importante não são as patentes, não é a roupa, é a mente. A mente, exatamente. A diferença entre os homens está na mente. O poder da mente. A sua capacidade de discernir os pactos da vida. Isso é que é. E tu estás lá. Eles podem ter muito dinheiro, mas não estou preocupado com dinheiro. Eu estou preocupado em fazer a vontade do meu pai. Está aí, minha família. Eu gostaria de ouvir a tua opinião nos comentários desse vídeo. Lembrando, se é pela primeira vez que você está a ver o senhor, eu falo que não, estresse. Esse senhor não bate bem. Eu respeito a tua opinião. Só que, ouvindo ele, minha família, esse senhor bate muito bem. O problema dele é que ele vive na rua e não tem condições. Senão, aquilo que ele tem na cabeça é muita coisa. E ele mostra que você pode vestir mal, você pode viver na rua, mas a cabeça é a parte mais importante no ser humano. O cérebro é tudo. Porque nós temos senhores de fato de gravata, bem vestidos, estudados, mas na cabeça, água. Na cabeça, que água. Tudo só está a escorregar. Na cabeça, não há ideia. Está a ver? Porque uma pessoa normal que bate bem não vai permitir que crianças angolanas estudem nessas péssimas condições. não vai permitir, ok? Vai achar isso inaceitável e vai fazer tudo e mais alguma coisa para solucionar problemas como este. Se os nossos governantes fossem pessoas sérias, nunca poderiam permitir que em Angola, Luanda, capital, vendessem ratos como alimento. Quando é que foi o dia que os angolanos comeram rato? Estás, como é que é? Rato com o quê? Confunde? Cuia? Não. Cáula, rato. É doce. É doce mesmo. Um escorrato. Fala-se de fome. Os nossos adversários hoje acordam de manhã, à noite a cantar uma música. Fome, fome, fome. A fome é sempre relativa. O país já tem muita produção. Na Praça do Trinta estão a vender ratos fritos, três ratinhos sem quiso. Rato? Quanto é cada rato? Três. Três e tal te compras mesmo? Não, está comendo. Xis. Estava comendo muitos ratos? É, está comendo. É? Cada cem? É. Três. Aqui no Trinta. Já costumas a vender? Três. Epa, bom negócio. E aí? Ah, não. Nas províncias comem rato. Não é esse rato aí, o do esgoto, não. É o rato do mato. E nem sequer todo mundo come aquilo, minha família. São mais aqueles que vivem lá, nas funduras, compram rato no mato, caçam rato do mato e comem. Só que hoje em dia, estão a vender rato, sem quanzas, para comer com um funge e passar o dia. Outros não estão a comprar, estão a caçar rato. Ah, não. O estresse é normal. Não é normal. Devemos ficar preocupados. Por quê? Comer esse tipo de coisas é um risco para a saúde. Vocês sabem que a China tem sempre problemas de vírus, porque comem muita coisa estranha. E eles lá, tem que ter um serviço de saúde que funciona. Nós aqui não temos. E essa onda de comer rato, gato, cão, pode trazer também alguns problemas graves no futuro. Ok? Porque são animais que não passam num processo de limpeza em condições. Acordem! Eu não estou a falar só por falar, não. Tá vendo? Comendo esse tipo de coisas, futuramente, haverá problemas de saúde. E olhem que nós não temos um sistema de saúde em condições. Então, se para eles é normal, minha família, não estamos a ser governados. Eu prefiro ser governado por esse senhor, que dizem que é maluco, do que ser governado pelo João Lourenço, que não pensa nada. De bom, é só vestir do bom fato, do bom sapato. Mas na cabeça, a água está escorregada até porque abo. Eu gostaria de ouvir a tua opinião nos comentários desse vídeo. Se você gostou de ouvir hoje, deixe teu like, comente e partilhe para mais facilitar acesso a esta informação. Que Deus abençoe a Angola e abençoe a Tamaxina agora. Estamos aqui, família! E a água está escorregada e abençoe a Tamaxina.